Música Familiares e amigos das vítimas do incêndio na Boate Kiss realizam caminhadas em homenagem às vítimas. Uma das caminhadas está marcada para as 9 horas da noite com início na rótula em frente ao Expresso Mercúrio que fica entre as avenidas Ângelo Bolson e Medianeira. O percurso segue até a Basílica Nossa Senhora da Medianeira onde acontecerá um culto em memória das vítimas. A outra homenagem acontece a partir das 18 horas na Praça Saldanha Marinho com a realização de uma missa. Às 22 horas as pessoas seguem em direção a Boate Kiss e ao Centro Desportivo Municipal. Mariana Fontana para a TV Campos. Música Música